Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise do seu caso, da sua história, com as suas particularidades, sem a fila de espera da gravação gratuita, que são esses vídeos que vão ao ar no YouTube. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dele, que diz assim, Boa tarde, André. Faz um ano que minha ex-namorada terminou comigo. Vale a pena tentar uma reconquista? Então, aqui entramos no quesito, e agora, vale a pena reconquistar? Escuta, tudo tem um contexto, tudo tem características e particularidades. Eu não sei quais são as suas, por isso que então eu vou falando e colocando situações aqui. Meu querido, quando que vale a pena eu tentar uma reconquista? Quando a pessoa não pisou na bola comigo para valer, né? Então, a pessoa super aprontou comigo, e agora eu quero reconquistar a pessoa? Então, esse caso, claramente, não valeria a pena uma reconquista. Pelo contrário, né? Ela pisou na bola, ela aprontou comigo, ela é que deveria tentar, de repente, me reconquistar. Só que eu vejo, e eu... Ah, André, mas isso não existe. Vocês não têm ideia de como existe. Casos assim, a pessoa aprontou, super pisou na bola, e depois ainda sou eu que lá na frente quero voltar e reconquistar a pessoa. Então, essa é a primeira grande ressalva que eu já faço. Não, André, não foi esse o caso. Nosso namoro acabou, tal. Na verdade, foi até eu que dei uma aprontada com ela. Bom, foi você que deu uma aprontada? Foi você que deu uma pisada na bola? Vale a pena agora eu tentar reconquistar? Meu querido, olha... Eu não vejo problema. Vale muito mais a pena eu tentar fazer do que se eu ficasse com as dúvidas se eu tivesse tentado. Se eu tivesse tentado, poderia ter feito, talvez ela me desse uma nova chance. Ou seja, cara, o que é tentar a reconquista? É tentar, pelo menos, uma conversa. Olha, eu passo um ano do que ocorreu, eu gostaria muito de conversar com você, tal. Eu acho que é isso. Não é mandar um texto se declarando, estou apaixonado por você, meu Deus do céu, não consigo te esquecer, eu te amo, a saudade cresce cada vez mais no meu peito. Cara, não é fazer isso. É isso que eu vejo que as pessoas fazem. Mandam cesta de chocolate, flores, como se chocolate e flor fossem mudar o sentimento de alguém. Eu posso tentar, então, mandar uma mensagem para ver qual vai ser a receptividade da pessoa. Porque, talvez, ao mandar uma mensagem, a pessoa já manda eu tomar no meio daquele lugar. Ou seja, desiste, filho. Eu mandei uma mensagem, a pessoa já mandou direto. Vai. O que você está me mandando mensagem depois de um ano? Você está doido? Vai tomar no meio do seu low, 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 low. Então, meu bem. Não, André. Eu não aprontei, não pisei na bola. Sabe, ela acabou terminando comigo, falou que não dava mais, que acho que o sentimento tinha entrado em crise e tal. Mas, eu sinto que a gente poderia tentar de novo. Mesmo o raciocínio. Eu posso tentar uma conversa com a pessoa. Então, quer dizer, a gente acabou tudo bem, eu não aprontei, eu não pisei na bola. Talvez a pessoa até top sentar e conversar comigo. Talvez não. Porque tem gente que quando termina, a pessoa não quer nem voltar a conversar. Por quê? Porque ela não quer dar falsas expectativas para mim. Ela percebe que essa minha aproximação é porque eu quero algo, e ela nem aceita marcar encontro. Então, se nem aceitou marcar encontro, não, é melhor não. Se você quiser falar, pode falar aqui pelo WhatsApp mesmo. Ó, você pode ter certeza que, então, já está deixando claro que, tipo, meu, aqui não vai rolar. Porque se ela também estivesse nessa vontade e tal, né, de ficar pensando em você, a hora que você dá esse passo de querer marcar um encontro, nossa, só falta ela mandar a localização do local que ela já até reservou mesa naquele restaurante. Mas se ela começa, não, né, começa a falar que está ocupada, que não pode, e que não fala aqui pelo WhatsApp mesmo. Então, me parece que provavelmente você pode falar pelo WhatsApp. Mas, acho que é preferível falar do que, né, não, é que eu acho que a gente talvez merecer, estava pensando em nós dois e, sei lá, comecei a pensar que a gente merecia uma segunda chance. Ou seja, não preciso falar, eu te amo, não paro de pensar em você. É breve e sucinto. E aí você vai ver qual vai ser o retorno a partir disso. Então, meus queridos, é simplesmente a gente dar uma analisada, a gente dar uma sondada e a gente vai com calma. E sem criar aquelas expectativas. Ah, eu vou mandar uma cesta de flores, vou mandar chocolate, não sei o quê, você vai ver, eu vou surpreender ela. Porque que mulher que não gosta disso? As pessoas acham que o chocolate, a cesta de flores, vai fazer com que o sentimento volte na pessoa e que agora a pessoa me ame. de maneira descontrolada, ingenuidade. Ingenuidade ou acreditar nesses caras que estão aqui no YouTube vendendo essas fórmulas, né, de como reconquistar a pessoa. Tudo é uma questão de como foi o término, o que de fato aconteceu e agora a minha aproximação, eu me aproximo com cautela, vejo qual vai ser a resposta. Dependendo da resposta, eu posso ir me aprofundando. Dependendo da resposta, eu já posso tirar meu time de campo e já posso começar a trabalhar essa questão dentro de mim pra que, entende? Pra que eu coloque o ponto final mesmo. Porque dependendo da resposta, cara, é ponto final, é faca na caveira. Acabou. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Tchau. 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 Tchau.